Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi Então Samuel se levantou e se tornou a ramar, amém? Esse texto aqui é o texto em que Davi foi chamado para ser ungido rei de Israel Ainda na sua juventude, adolescência, ele estava vivendo um período bem complicado Porque só Davi, a gente fala complicado porque só ele não foi convidado para esse almoço Ou para esse momento onde Samuel foi chamado por Deus E dado a ele uma ordem de ir na casa de Gessé e o junto de seus filhos a rei E Davi era filho de Gessé E foi o único que não foi chamado pelo seu pai Não foi lembrado, talvez lembrado, mas não chamado pelo seu pai Não sei o porquê, alguns dizem tantas coisas aí Mas eu só sei que eu entendo que ele foi rejeitado pela sua própria família Para exercer a função de um rei, principalmente chefe de uma nação Provavelmente olharam para a aparência dele E viram ele uma pessoa sem perfil para cuidar ali de Israel Na verdade era uma responsabilidade, é uma responsabilidade Muito grande cuidar de um povo, de uma nação principalmente E olharam para Davi e como sempre os homens avaliam o seu próximo com seus próprios olhos Olharam para ele e viram que ele não tinha perfil Quando eu olho para esse texto, a gente pode fazer um paralelo com os nossos dias que estamos vivendo Os dias de hoje E acontece da mesma forma As pessoas são, às vezes, separadas Porque na visão da pessoa que está separando Ele tem perfil para exercer aquela função, aquele cargo Dentro da obra do Senhor E o Senhor, ele deixa bem claro aqui para Samuel Que era um profeta, né? Ele deixa bem claro para ele que Deus não olha como os homens veem Deus olha diferente A gente fica imaginando se Deus, irmãos, olhasse como os homens olham para nós Como as pessoas aí fora nos avaliam E muitos de nós não iríamos ter oportunidade para nada na casa do Senhor Para exatamente nada Nós iríamos automaticamente escanteado, colocado do lado Porque, aparentemente, para alguns, né? Olhando para alguns de nós Vai ver que nós não temos condição de exercer, de fazer, de cantar, de pregar, de dirigir E a gente fica feliz ao mesmo tempo Porque quem olha para nós e quem nos separa não é o homem, né? É Deus Deus é quem nos chama Deus é quem nos separa Deus é quem nos vocaciona E Deus é quem nos capacita Imagina alguns anos atrás Algumas pessoas Dar-se Esqueci até a senha aqui Com misericórdia É o nome É isso, imagina Fugindo É, queridos irmãos É, o nervosismo Hoje eu estou nervoso, viu, irmãos? Bem por Jesus amando Os pés aqui estão só o sangue do cordeiro Queridos E Davi foi esse homem escolhido, né? Esse homem que foi chamado por Deus E assim A gente que Nós que estamos exercendo um cargo de liderança na igreja Não tem como também não olhar perfil, né? A gente quando olha, olha perfil também Por exemplo Quem vai cantar no congresso? É a irmã que canta mais bonito Que tem mais intuação É o irmão que canta mais bonito Que tem mais intuação Quem vai pregar no congresso? É o irmão mais destacado Que tem mais, né? Conhecimento, sabedoria Quem vai profetizar? É aquele que a gente entende mais Aquele que a gente compreende mais Suas mensagens Só que Deus não é assim Isso aí é do homem E é errado isso Isso não é certo É errado porque às vezes Deus não quer usar uma pessoa Da forma que os homens querem ouvir falar Ou cantar Deus usa quem Ele quer Como Ele quer Eu já falei pra vocês De várias situações Onde pessoas que não tinham expressão Aparência Que quando começou a falar Deus fez coisas grandes Fez milagres Porque Deus não precisa de Desses perfis pra usar Se não, irmãos A maioria de nós aqui Digamos assim Estava perdido Nós não seríamos nada Na obra do Senhor E quando Jesus Ele veio a esse mundo E Ele escolheu Os doze discípulos Jesus Ele não escolheu Pessoas capacitadas Nas sociedades Capacitadas Que eu falo no sentido De Os melhores Da sociedade Ele não fez um Pano fino Tanto é que Quando Ele foi Ainda ficou gente Sem ser se convencido Sem se converter Que foi o caso de Pedro Pedro se converteu Depois que Jesus Foi embora Tanto é que O ministério de Pedro Ainda teve Ainda foi reprovável Por Paulo Chegou Pedro E aprovou ele Então assim A forma que Jesus Nos escolhe É diferente A forma que Jesus Te escolhe É diferente Da forma dos homens Só que todos nós Somos vasos Todos nós Somos escolhidos Todos nós Somos chamados Para fazer a obra De Deus E esse Davi Aqui ele era bem Escanteado mesmo Ele exercia A função de pastor Ele cuidava Das ovelhas Do pai dele E eu acho interessante Irmãos Essa história De Davi Porque Deus Quando quer fazer Alguma coisa Com alguém Deus esconde Essa pessoa primeiro Você já percebeu? Deus não coloca Na vitrine Para que essa pessoa Seja vista Logo no seu início Deus esconde Ela E Davi Estava escondido Porque Davi Era uma joia Preciosa Para Deus Ninguém sabia Que Davi Seria esse homem Ninguém sabia Que Davi Seria esse escolhido Mas Deus Já sabia Na sua presciência E inciência Que Davi Seria um homem Escolhido E preparado Para cuidar Do povo de Deus E seria Completamente Diferente De Saúl Saúl Um homem Rebelde Um homem Que foi escolhido Aleatoriamente Pelo povo Pelo perfil Saúl Foi escolhido Pelo perfil Né Porque Diz a Bíblia Que do ombro De Saúl Para baixo Se não me engano Não tinha nenhum homem Tudo era do ombro Para baixo Não tinha nenhum homem Para cima Ou seja Então Isaé O homem Mais capacitado Bonito Né Saúl Era um homem Muito bonito Né Alto Né Forte Tinha perfil De rei Tinha tudo Para ser rei Mas na hora Que Deus Deu uma ordem Para ele Ele não conseguiu Obedecer A ordem de Deus Né Deus ordenou a ele Que ele fizesse Algumas coisas E ele não teve Capacidade de obedecer A voz de Deus A liderança de Deus Porque até então Mesmo o povo sendo É Estando no período É De monarquia Né Que Saúl Foi um período de monarquia Onde um homem Dominava Deus ainda queria ser O líder Do seu povo Uma coisa que eu quero Falar para você Para que você entenda Deus nunca deixou De ser o líder de Israel Ele nunca deixou De ser rei de Israel Mas você sabe Que tem um homem Na Bíblia Que pensou Que Israel Estava sem trono Isaías Quando o Zias Morreu Ele ficou lá Lamentando lá Perdemos o nosso rei Deus Você está totalmente Errado Você está Completamente Errado Vem aqui Porque eu vou te mostrar Quem é o rei de Israel Que o trono de Israel Ainda está ocupado Quem comanda Israel Ainda está sentado No trono E quando Deus Abriu os olhos De Isaías Ele disse Que viu O Senhor Assentado No alto Sobrinho E trono Então Deus ainda Era comandante De Israel E ele queria Ainda que Através Dos reis Que seriam levantados Israel ainda Fosse comandado Por ele É como se Uma igreja Uma igreja Tem pastor Uma igreja Tem missionário Tem apóstolo Tem bispo Enfim Tem várias Até patriarca Tem hoje Mas contudo Deus Ele quer ser O comandante Da igreja Ele não coloca Um homem Para ser o dono Pastor Hermes Da igreja Ele não coloca Um pastor Um apóstolo Um bispo Um presbítero Para ser o dono Da igreja Igual alguns Dizem Eu sou Quem manda aqui Sou eu Tem uns Que até colocam Uma foto Na frente Da igreja Dele E da esposa Dele Não sabe De Deus Que eu estou Falando aqui Parece que a igreja É dele A igreja É do homem Do chapéu A igreja De fulano De tal Irmãos A igreja De Deus Nós somos Mordomos De Deus Estamos aqui Por Deus Então O dono Da igreja Sempre foi Deus Sempre será Deus E Saúl Ele Desobedeceu Esse princípio Ele achou Que ele Era o Comandante Ele Ele quis Fazer Ele Tomou Partido Aonde Ele não Deveria Tomar Partido E por isso Irmãos Por muitas Vezes Ele errou Obviamente Tanto é Que Samuel Se entristeceu Com ele Deus falou Até quando Você terá Dó de Saúl E a gente Faz isso Mesmo As vezes A gente Tem um amigo Que o amigo As vezes Falha 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 A gente Tenta Ajudar As pessoas Vem Contra ele A gente segura Não Isso aqui É do amigo Vai segurando Deixa ninguém mexendo Deixa ninguém tocar Isso é de nós Mesmo Isso é bom Mas as vezes Atrapalha No comando De Deus Na igreja Porque As vezes A gente Permite Algo Que não é Para permitir Tem que ser Mais decisivos Nas nossas Decisões Só que Deus Ele não Pensa assim Irmãos Deus Ele errou Várias Vezes Né Múltiplas Vezes Deus Ele tira Realmente Porque Deus Irmãos Ele nos levanta Para cuidar Daquilo que é Mais precioso Toda A história Né Do ser humano Aqui na terra Da terra Deus Ele levanta A gente Para cuidar Do que é Mais precioso E olha Para o seu lado Olha Para o seu lado Para a pessoa Que está do seu lado Pode olhar É essa pessoa É a pessoa Mais preciosa De Deus Que Deus tem É você Não é os bancos Não é o templo Não é o pastor Não é o vaso A vazona O vazão Não é o profeta A profetiza É você Em todos Né Não é uma pessoa Individual Não E as vezes As mensagens São tão fortes Nesse sentido Que tem pessoas Que as vezes Estão padecendo Na igreja E quando No auge Do seu sofrimento Ou da sua aprovação Ele olha para Deus E diz É eu sou Uma pessoa Diferenciada Deus não olha para mim Como olha para fulano Irmão Deus olha para todo mundo Da mesma forma Da mesma forma Que Deus abençoou José Ele abençoou Maria Da mesma forma Que ele abraçou José Ele abraça Maria Da mesma forma Que ele morreu por um Ele morreu por outro Então todos nós Somos preciosos Para Deus Glória a Deus Mas devemos andar Como ele quer E esse homem Salvo não mandou E Samuel passando Ali o pano Passando a mão Protegendo Não tem os políticos Tem ou não tem A maioria dos políticos É tudo corrupto É tudo sem vergonha Não vale um vinteiro Como a mamãe falava Lá em Pernambuco Não vale um vinteiro Mas não tem sempre Uma pessoa Protegendo ele Não Nesse aqui Ninguém toca não Eles são Corporativistas E vou dizer um pouco mais Eu não tenho fama Nenhuma Então os pregadores Não vão nem entender Pregadores também Itinerantes São corporativistas Você já viu um pregador Repreendendo outro pregador Porque está fazendo Coisa errada Nunca viu Nem nunca vai ver Nunca viu Nem nunca vai ver Por quê? Porque eles são Corporativistas Eu não vou te falar mal De você em público Porque eu dependo Das agendas Que você tem pra mim Então tu abre As tuas agendas Pra mim Eu abro É ou não é? E eu abro As minhas agendas Pra você Não, o que é isso? É O evangelho mudou Não podemos viver Esse evangelho mais Nós temos que Recusar esse tipo De evangelho Nós temos que Abominar Vomitar Esse tipo De evangelho Gospel Esse tipo De coisa Que atrapalha O bom andamento Da igreja Isso aqui Não é um palco Isso aqui Não é Um cenário Pra estrela Atuar Isso aqui É lugar de vasos De Deus Pessoas Irmãos Que não estão Olhando pra obra De Deus Como isso Estão dando Prioridade A outras coisas E deixando De seguir A ordem de Deus E nós estamos Vivendo situações Difíceis na igreja Nós estamos Vivendo Irmãos Dentro da igreja Algo que não Era pra viver As vezes A gente chama Pessoas Pra ministrar Eu me chamo Eu só chamei Um aqui Que na minha Concepção Deveria chamar Que foi o Vou até falar O nome dele Que eu vou falar Bem dele Se eu fosse falar Mal Eu não ia falar Não Foi o pastor Gilmar Fiusa Que veio aqui Foi uma bênção E eu queria muito Ver ele Por causa De uma atuação Eu vi aquele homem Pregando numa igreja Super vazia E ele chorava Gritava Se ajoelhava E entrou Com a igreja Eu falei Esse homem é adorador Ele é diferente dos outros Ele só prega Igreja cheia Então eu disse Vamos lá E ele falou Vamos E aproveitei Foi a inauguração Primeiro congresso Da irmã Que não deu certo Que teve A pandemia A gente teve Que fechar Fizemos uma live Que lotou Essa igreja Eu com medo Terrível Mas eu não me arrependo De ter trazido ele Mas tem pessoas Que por exemplo Não vem em qualquer lugar Ou vai até Numa igreja Essa igreja É uma igreja boa Qualquer pregador Quer vir aqui A igreja Tem mídia Tem bastante gente Se vinha ainda com nome Enche mais ainda Que as pessoas Hoje vão pelo nome E o que acontece Tem pessoas Que não vai Ele pergunta Quantos irmãos Tem na tua igreja Pastor O camarada cobra Para gritar Aqui em cima Do altar Porque só sai grito Irmãos A gente não vê Mais batismo Com o Espírito Santo Nós não vemos Mais curas divinas Através das mensagens Desses homens Nós não vemos Mais pessoas Aceitando Jesus Cristo Como antes Algumas Tem exceção É claro Tá Mas a maioria Só grita Do começo até o fim Lê Talmud Lê A Kabbalah Lê Um monte de Tradições judaicas E entra aqui Com tantas inovações Que a turma olha na Bíblia E não encontra O que eles falam na Bíblia Falando De onde esse homem Está trazendo isso Tantas inovações Tantas coisas Irmão Qual é a tua fonte aí Irmão Vai estudar Dá não Irmão É Bíblia Que a gente tem que pregar Aqui em cima É Bíblia Irmão E se falar Alguma coisa Fora ela Paralelo Tem que falar Fonte Tem que falar Fonte do historiador Para que a igreja Comprove A nossa igreja Tem que ser bereana Irmãos Ela tem que conferir O que o pastor Prega O que as pessoas Falam Porque nós Não estamos brincando De ser crente Você não sai Da sua casa Irmão Hoje é domingo Você podia estar Com sua esposa Sentado no sofá Comendo uma tigela De pipoca Lá e assistindo Ali um Netflix Ou outra coisa Mas você veio aqui Você veio Para a igreja E você não veio Para ouvir estrela Você não veio Para ouvir Cantor gospel Você veio Para ouvir Mensagem de Deus Mensagem que vai Edificar a tua vida Que vai te trazer Força Que vai mostrar Deus para você Que vai mostrar O amor de Deus Por você E vai mostrar Sua responsabilidade Quanto ao servir A Deus É isso que nós Precisamos Ah pastor Mas eles são errados Mas enche igreja Irmão Quem enche igreja É o Espírito Santo De Deus Não é homem Quem enche igreja Esse negócio Eu fico Já estou empabuçado Perdoem a expressão Chula Desses pregadores Irmãos Que acham Que ele enche igreja Que o nome dele É tudo O nome dele Não passa de titica De animal O nome que tem Que tem que ser glorificado É o nome de Jesus É o nome de Deus Estão Colocando o tapete vermelho E está estragando A igreja A gente vê Tanto absurdo Porque os pastores Não estão dando Mais irmãos Aleluia Importância E cuidar Das ovelhas De Cristo Jesus disse o que Para Pedro Pedro tu me amas Que foi que ele disse Apacenta a minha Apacenta a minha Aleluia Três vezes Apacenta a minhas Ovelhas Profeta Isaías Disse o trabalho Da sua obra Das suas mãos Ele verá E ficará Ou seja É dele É das mãos dele Foi ele que fez A Bíblia diz Que é o Espírito Santo Que convence o homem Do juízo E da justiça Dos três Pecado, justiça e juízo Então irmãos É sempre Deus E o Espírito Santo E Jesus Que tem que ser adorado aqui Agora eu duvido Irmão Se eu trago Um homem aí De famoso Uma mulher Se isso aqui não estava lotado Gente até por cima Das janelas aqui Da parede Outros com escada ali fora Para olhar o homem Que vai trazer uma palavra Que qualquer um de nós aqui Poderíamos trazer Mas quando nós falamos Não tem adoração Porque a nossa voz Não foi ventilada Na mídia Na internet Ninguém nos conhece Alguns até dizem assim Esse pastor de novo Esse irmão de novo Vai pregar Graças a Deus Que aqui tem bastante gente Imagina se tivesse só três Aí que ia ser ruim Messias Porque só ia ser os três Que iam falar Mas tem muita gente aqui Então o povo não esquece Um pouco a situação de mensagem E é uma bênção Então nós estamos Irmãos Vivendo um tempo negro Meu Deus Glória a Deus Um tempo Um tempo De negritude espiritual Tempo terrível Onde as pessoas Irmãos Não estão tendo mais mensagens Que confronte ele Que confronte ela Tem igrejas por aí Irmãos Que o pastor diz Pode beber Não tem problema Tem igrejas por aí Que o pastor diz Não pode fornicar Pode ficar junto Sexo sem compromisso Não tem problema Contando que você Venha para a igreja Traga sua oferta E seu dízimo Meu Deus De misericórdia Aqui pode tudo Contando que você Venha aqui Deus é amor A gente sabe que Deus é amor Irmãos Mas Deus quer qualidade Irmãos Aqui para nós Quando você pede Uma coisa para Deus Deus não te dá o melhor? E por que as vezes As pessoas Querem dar o pior para Deus? Deus fica triste Também Irmãos O dia Deus chegou Através de Malaquias Diz Você não disse Que eu sou o Senhor De vocês? Que eu sou o Deus De vocês? Mas onde está Minha alma? Onde está O respeito? Por que vocês Trazem animais Manco? Animais cegos E aleixado Para o meu altar? Irmãos Deus quer o melhor De nós A gente tem que Entrar nesse lugar Não é para Quem vai dirigir o culto? Quem vai pregar? Quem vai cantar? É congresso É culto de mocidade? É culto das irmãs? É culto de adolescente? Né? Eu só vou se for culto de jovens Porque o culto de jovens É uma benção Não, eu só vou se for As facções É as facções Que tem dentro da igreja Eu só vou se for culto das irmãs Se for culto das irmãs Eu vou Se não for culto das irmãs Eu não vou Porque as irmãs é terra As irmãs oram Busca e quando elas Abrem a boca Deus usa Deus não quer isso Irmão Quanto não é para irmão Quanto não é para jovem Quanto não é para adolescente Para criança Quanto não é para pastor Quanto é para Jesus Saúl Saúl quis isso para a vida dele Deus fez o que? Rasgou Tirou dele E disse Eu não vou te dar mais Vou passar para outro Samuel Irmãos Ficou ali meio Querendo defender Porque como eu falei Porque como eu falei A gente tem essa falha Defender as coisas Que são erradas Samuel quis defender O Saúl E Deus Defendeu ele Como Jeremias Quis defender O povo de Deus Porque Jeremias Vocês sabem Que ele é considerado O profeta chorão Estadista Samuel Jeremias Ele amava Israel de paixão Israel estava errando 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 E Jeremias Jesus Deus abençoou Não tem mãe Que é assim Tem não tem Tem pai Que é assim também Filho está errando 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 Ele está defendendo O filho Chegou uma hora Que tem que contratar Um advogado Para Tirar da cadeia Nós não fomos Mãos Chamados Para isso A gente foi chamado Para servir a Deus Aí Deus falou Sabe de uma coisa E quando isso tudo Estava acontecendo E Deus é lindo demais Mas eu vou provar Isso na Bíblia Quando isso tudo Estava acontecendo Deus estava escondendo Um e cuidando E discipulando Uma pessoa Pastor Mas isso é bíblico É isolado Isso aqui Negativo Se você olhar Para primeiro Samuel No começo Que Ana tem um filho Né O que estava acontecendo Em Israel O povo não tinha Palavra revelada Não tinha visão Os sacerdotes Estavam desviados E Deus procurando Uma pessoa Para substituir A igreja Que estava desviada Aí Deus pegou Foi Samuel Colocou ele A Bíblia diz Por trás das cortinas E deixou ele lá E por trás das cortinas Ele cuidava Das coisas de Deus Cuidava do templo Cuidava da obra Do Senhor Deus começou De uma forma gloriosa De uma forma gloriosa Até preparar Samuel Até que ele ouviu A voz de Deus E quando ele ouviu Você não está fazendo nada Você não está fazendo nada As vezes eu não estou fazendo nada Ninguém está nos vendo Mas tem um olho lá de cima Que está olhando para você Comorre a Deus Sabe o que Davi fazia? Tocava sua arma E cuidava com carinho Da obra do seu pai Adorava a Deus Ele era um adorador E adorador Irmãos Não tem tempo De reclamar Adorador não reclama Porque não está fazendo Porque o pastor não vê Porque o líder não vê Porque o ministério Deixou ele do lado O adorador não está nem aí Para isso Ele só adora As coisas estão vindo Contra ele Mas ele está adorando Ele está cantando Hino 370 As pessoas dizem assim Rapaz Tu tem talento Era para tu estar lá Era para você estar Na linha de frente Ele está nem aí Ele está por trás Da cortina Mas vai chegar um dia Vai rasgar a cortina Vai tirar ele E vai apresentar ele Para o povo Glória Aí Deus irmãos Vê ele e diz Agora Samuel vem cá Vem Enche o teu vaso de azeite Vem Eu te enviarei A casa de Gesséu Belemita E lá eu me proverei De um rei Aí Samuel foi Encheu o vaso de azeite Desceu lá A primeira coisa Que Samuel viu Foi o que? Foi o mais bonito Da casa Eliab Acho que foi esse Eliab E quando Eliab Chegou Eu falei É isso aí É o que Deus quer Dar na minha frente Aí Deus Coitado Sabe de nada Sabe de nada Esse camarada aí Vai ser um covarde Lá na frente Sabe o que Deus Estava vendo irmão? Golias Afrontando O exército de Deus Quem estava lá embaixo Diga comigo Eliab Samuel não viu Quantos dias foi? Quarenta dias Quarenta dias Quarenta dias Golias Subia toda tarde Se não me engano Todo dia E afrontado Não tem nome ainda Esse exército não Sabe onde estava Eliab Deus falou Vou mostrar Porque eu chamei Esse menino aí Aí quando Samuel E hoje Não é Para, para, para Eu não vejo Como você vê Não é esse aí Você já errou uma vez Não erra de novo não Chamou Samuel E deu essa repreensão E Samuel Tem mais algum filho aqui? Se eu fosse Samuel Meu irmão Eu desci Eu chicoto nele Ele tomava vergonha Rapaz Tu tem um monte de filhos Atrás desses aí Vigia na terra Rapaz Cadê o teu outro filho? Porque tu não trouxe Não, ele é pequeno Ele é feinho Ele não sabe falar E Deus está perguntando Se tu é pequeno Se tu é feinho Se tu não sabe falar Deus te escolheu Acabou e pronto Eu fiquei sabendo Que o pastor Era uma voz Meia tímida Né pastor Eu só não gostava De falar muito E Deus mudou a sua voz Mudou a sua vida São Ele se escondia Atrás Não é igual São não Mas escondia Atrás das paredes Quando as pessoas Chegavam Porque tinha vergonha De estar no meio Do povo Tinha uma voz Como dizem Alguns aí Nessa escritura Do homem De tacar a rachada Mas aleluia Um dia ele orou E disse Deus Me dá uma voz Diferente A voz dele É bonita Ou não é Irmão Misericórdia Jesus Voz linda Queria ser Eu tivesse uma voz Dessa Eu já estava Pregando por aí Pelo Brasil Então irmãos Aí Deus Vai No dia Muda a voz dele Quem imaginava Entre ele E a família Que ele seria Um pastor de igreja Que estaria aqui Que pregaria a palavra Que estaria aqui Para fazer a obra De Deus Ninguém Mas está aqui Irmãos Porque os homens Olhavam de um jeito Deus olha de outro Deus não olha Como o homem olha Deus olha diferente Deus está olhando Para você Nesta noite Diferente Daquilo que os homens Olham para você Prepare-se Porque você vai ter bênção Vai ter promoção Na empresa Vai ter milagre Na tua vida Aleluia Deus vai começar A fazer coisas grandes O homem pode até olhar E dizer Não merece Não pode Mas Deus diz Eu conheço lá O futuro E eu já tenho Preparado algo Grande Para a vida dele Aleluia Oh aleluia Ele ungiu Davi Por o versículo Que a gente leu Colocou óleo Sobre a cabeça De Davi E o que a Bíblia diz Que a partir Daquele momento O Espírito Do Senhor Se apoderou De Davi Vem cá Davi estava lá Só aleluia Louvando Sabia nem quem Era o Espírito Deus Deus Mas tu é alto Davi era o tamanho Do diabo Sercote Cadê o diabo Tinha que Estava lá embaixo Parece mais saúde Mas o tamanho Agora eu fiquei pequeno Aí o Deus Irmãos Através de Saúl De Samuel Ele derrama o ódio Sobre a cabeça De Davi Davi era um homem Simples Davi era um homem Sem expressão Era um homem Ruivo E você sabe Que naquela época Ruivo Não tinha muito Talvez valor Davi era um homem Que fedia oveia Davi era um homem Irmãos Um jovem Que não tinha expressão Nenhuma Enquanto Os irmãos Dele era tudo Gigantão E bonitão Davi era um feirinho Feirinho Entre as Porque eu acho Que Davi era Bonitão também Davi era um ruivo Bonito Os cabelos Caricolados Eu vejo um rei Bem bonitão ali E Deus escolheu Só que era pequeno Não tinha tamanho De rei Aí Deus Irmãos Fala Derrama o óleo Sobre a cabeça Desse aí Que está na tua frente E Samuel Pegou o chifre E derramou o óleo Sobre a cabeça De Davi Aleluia Você não tem O que é uma chamada A partir daquele momento O Espírito de Deus Abraçou Davi E disse Vem cá Levanta aí Tu agora é meu Pra onde eu vou Tu vai Eu só ouvia Ouvia tua voz de longe Lá no céu Ouvia o toque Da tua harpa E o som Da tua voz Mas a partir de hoje Eu vou contigo Vem cá Aleluia Aí está ele lá no meio Aleluia das ovelhas Do seu pai Aí o que acontece Vem o urso Irmãos Aleluia Tinha até medo desse homem aqui Aleluia Mas vem o urso Quem está do lado dele É o Espírito Santo Davi Aleluia Vai lá Aleluia Mata esse urso Aí protege as ovelhas Davi rasga o urso no meio Vem o leão Davi faz a mesma coisa Porque o Espírito Santo Mudou a vida dele Se apoderou Cuidado De uma forma poderosa De uma forma especial Porque Deus Quando vem chamada Na vida De uma pessoa Sem expressão Ele dá Aleluia Ele dá força Ele dá poder E crente Irmãos Não é pessoas naturais Ele tem poder Crente tem poder Olha o seu irmão Diga assim pra ele Você tem poder Aleluia Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você coloca a mão no inferno A enfermidade diz Eu não posso ficar Porque esse crente Aleluia Manda me expulsar Eu não posso estar aqui Porque esse crente Tem poder Na vida Aleluia 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 Você está entendendo Que você é especial Pra Deus? Aleluia E ele No estágio dele Ali atrás da cortina Um tempo passou Chegou o momento Que eu não digo Que é coincidência Eles estavam enfrentando Golias Como eu falei E Deus falou Chegou a hora Vou preparar A plataforma Pra que Israel Conheça o novo rei Que coisa linda Irmãos Quem é que conhecia Aleluia Davi Quem é que sabia Quem era Davi Irmãos Mas Deus Quando quer apresentar Ele é terrível Irmãos Quem conhecia Maria Marçal Quem conhecia Irmãos Né Esses cantores Novos Jefferson E Que todo dia Eu escuto Pra vocês Terem uma ideia Todo dia Todo dia Volto lá pra orar E fico lá Orando e ouvindo eles Quem conhecia eles Fazendo live Aonde irmão Dentro de casa Dentro de casa Marido com violão E elas As vezes com playback Cantavam E eles cantando Deixa o alunão Vou agora Mostrar ele Pra o mundo Quem é que não conhece Os louvores que ele canta Irmãos Talvez nem deles é Mas eles cantam Com tanta unção Na vida Que Deus Espalhou o nome dele E eles estão aí Nos grandes congressos Aquela menina Bonitinha Que pregava Aqui em Osasco Aquela pequenininha Num barzinho Que chamaram ela Pra cantar Kelly Bianca Quem conhecia Kelly Bianca Irmão Cantava por uma moeda De um real Pra levar Uma ajuda Pra sua mãe Pra sua casa Tava lá Esquecida E Deus olhando Vai chegar o tempo Vai chegar o teu momento Menina Mas ela nem sabia Ela pegava Aleluia O seu playback O seu violão Descia ali E começava a louvar a Deus E o povo ficava Babando Com a voz dela Com a forma Que ela cantava E Deus falou assim Eu vou te mostrar Para o mundo Deus usa o dono Do bar ali Aleluia Faz um vídeo com ela Ela é conhecida No mundo inteiro Hoje canta Nas maiores igrejas Do Brasil É Deus Quem apresenta Mas quando chega lá Tem que continuar Sendo a mesma coisa Que era Quando matou Urso E quando matou Leão Aleluia 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 Porque tem pessoas Que esquecem Das fases Aleluia Anteriores É Aleluia Aleluia Tem pessoas Que esquecem Da onde saíram Aleluia 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 Ele acha que Porque ele Está ali É méritos Lógico Tem méritos Também Eventualmente Mas o melhor De tudo É que Deus É quem levanta Essas pessoas E Deus Agora irmãos Diz Eu vou preparar Agora É uma plataforma Para Davi Ser conhecido Em Israel Aí a coisa linda Irmãos Levantou um gigante Por isso que não Fique preocupado Quando o gigante Se levantar Fique tranquilo Porque toda vez Que aparece gigante Na Bíblia A gente vê vitória A gente vê honra A gente vê mudanças Na vida de pessoas O nome da pessoa Porque o gigante Que aparece É para nos apresentar Para o mundo Davi chega lá No arraial Dos israelitas E quando ele está chegando Com as mamitas Dos irmãos dele E dizem até Que Davi levou o queijo Porque E a outra coisa Diz que Davi Até tinha sonhado Em comer queijo Irmão É a caderesia Que a gente escuta Que só o sangue Do cordeiro A Bíblia não diz isso Eu não vejo isso na Bíblia Tudo bem Que queijo Sempre foi um prato Uma especiaria rara Em alguns lugares Mas irmão Pelo amor de Deus Não vamos mudar Porque senão Alguns pregadores Vão ligar aqui Ainda bem Que não tem telefone aqui Aí irmãos Davi chega Quem é que ele escuta Irmão No primeiro dia Tem homem aí em Israel Não Se tiver um aí Bom aí Para brigar comigo E ganhar de mim Os filhos teus Serão a escravo de vocês Aí Davi olhou Afrontando o exército Do Deus vivo Quem é esse? Olha como ele falou Quem é? Para Eliado Vem cá Eliado De novo Agora tu é Eliado Rapaz Tá terrível Aí ele chega Ele chega para Eliado E diz assim Quem é esse Você não tem que se preocupar Você não tem que se preocupar Com quem não acredita em você Você só tem que estar do lado De quem acredita em você Quem não acredita em você Irmão Ignora ele Obrigado Davi fez assim Virou as costas Ele falou Vou falar com outra pessoa Foi lá onde estava O rei de Israel Estava lá o desviado No trono lá Saúl Saúl eu vou brigar Com esse gigante aí Saúl deu risada Tá louca Nem soldado é Eu vou brigar com ele E vou trazer a cabeça Desse circunciso Para cá E conversou Mas como assim Você não sabe nada de guerra Aqui no sem que rapaz Tá lembrado naquele dia Que Deus te pegou Para matar o onço lá E o leão Ele contou a mesma história Para Saúl Estava cuidando das ovelhas De meu pai Vem no onço E eu arrebentei Meu Deus Aleluia Então você é a pessoa ideal Só que eu vou dar Uma armadura para você Saúl grandão Meu irmão Eu estou para dizer Que Davi batia Mais ou menos aqui em Saúl Vai dar armadura Para Saúl Para Davi Eu arrebentei Sabe aqueles vestidos Nas irmãs Estou Perto do banco Vocês não Vocês são chiques Quando colocam aqueles vestidos Que arrastam no chão Para descer as escadas Tem quem? É Algo passa a dar certo o ano Ai Jesus Saúl Pois a armadura em Davi Ficou desse jeito E Davi ia dar um passo Não conseguia E aí para o lado Não conseguia Davi falou Não, tire-se de mim Tire-se de mim Que isso não vai dar certo não Manda avisar lá Que eu vou descer no Arraial Para brigar com ele Gigante Se assinou Opa, vai vir um guerreiro Quem já assistiu Troia? Aquele filho Tem aquele menino baixinho lá Que é um grande guerreiro Mais ou menos daquele jeito Davi bem pequenininho Na frente do gigante Até no filme Ele mata o gigante Se não me engano Tira a vida de um gigante Com um pulo só E um golpe Para evitar Davi Não tem nada a ver com Davi Então Davi vai Irmãos Prepara-se Desce ali o vale E quando ele desce o vale O gigante olha para ele Irmãos As pessoas vão sempre Querer te intimidar Vão sempre Querer te intimidar Vão sempre Desacreditar de você Mas você tem que olhar para você E acreditar em você Você tem que acreditar Que você pode Que você foi escolhido Para isso Se Deus te deu Essa oportunidade É porque você tem capacidade Para exercer Essa oportunidade Essa função Tudo que você tem É porque você pode Deus te deu Essa capacidade Nunca se inferiorize Perante uma situação difícil Você pode até não conseguir Na primeira Mas vai tentando Tem um ditado que diz Água é mole Pedra dura Tanto bate até que furia É uma verdade isso aí Glória a Deus Uma hora ela vai rachar a pedra Pronto e acabou Nunca desiste Nunca volte atrás Dizendo Isso aí eu não vou conseguir Não Isso aí está difícil Não irmão Se Deus colocou no teu caminho É para você e pronto Abrace Pode ter um demônio Em cima do outro Saiba que o Espírito Do Senhor Estará sobre você Aliás A Bíblia diz isso Isso aí Se não me engano É Isaías 59 Que diz assim Se o inimigo Vier contra ti O Senhor Alvorará contra ele A sua bandeira Então irmão Pode vir Quem vier contra você Você tem que se tornar Um gigante Num campo de batalha Aleluia Aos olhos dele Ele vai te ver bem pequeno Mas aos seus olhos Você vai ver ele Como a formiga Você vai dizer Pode vir Aleluia Desafio Eu estou pronto Para desafio Deus já está Aleluia Te capacitando Para te dar algo melhor Nesta noite Aleluia Aí Davi Desce Ele diz assim Vem rapaz Quando vê um homem Fala Não tem homem em Israel Não Vocês vão mandar uma criança Para brigar comigo Vou matar ele Olha só Presunção É prepotência Vou matar ele Vou cortar a cabeça dele Vou jogar para os animais Você pensa que Davi Ficou com medo disso? Você vem a mim Com a sua espada Ele diz Com o seu escudo Com as suas armas Com a sua lança Mas eu vou a ti Foi aí que surgiu o nome Jeová de Sabaote Que é o Senhor Dois exércitos Eu vou a ti Em nome do Senhor De Sabaote Eu não sei falar muito Mas os irmãos Entendem isso aí Vou a ti Em nome do Senhor De Sabaote Ele faz o que? Ele pegou Cheixo Pedra Pedra Uma pedra Para matar os gigantes Sabe o que Deus Quer dizer Para nós hoje? É que ele não precisa De muita coisa Para te exaltar Ele vai usar As coisas mínimas Para te dar Coisas grandes Então irmãos Receba essa palavra Porque é profética Nesta noite Aleluia Deus está te dando Está nos dando aqui Uma palavra profética Nesta noite Ele está usando As coisas pequenas Para te abençoar Grandemente E Davi Irmãos Ali pegou aquela pedra E ele rodou aquela pedra E tem muitas ilustrações Sobre isso Só sei que a pedra Foi lá Derrubou o gigante O gigante caiu Ali para frente Ele pegou a cabeça Do gigante Tem pessoas que falam Que é muito violento A Bíblia é violenta mesmo Vai mexer com o povo de Deus Cortou a cabeça Do gigante E as crianças Vem isso Pior no desenho Se você não quiser Que veja essas mensagens Tira as porcaria Dos desenhos Que tem violência lá Que são pior Do que o que eu estou falando aqui Aí cortou Levou para Levantou Chegou para Passar o jogo Lá E está aqui Agora eu quero a recompensa A tua filha A minha família Não vai me pagar imposto Olha a coisa linda Receba a recompensa Não fico até Com a de humilde Aí não Porque tem gente Que é tão humilde Que deixa a recompensa Não precisa Não precisa me dar não O que precisa Me dar a minha recompensa Eu quero Eu fiz Deus me usou Então eu quero Se é para mim É para mim Pronto e acabou Recebeu a recompensa Irmãos Né Olha a recompensa Do homem A família ficou O cabra Conseguiu Tirar os impostos Da família inteira E o melhor ainda Irmãos Melhor ainda Um cabra feio Baixinho Ruivo Cabelo caricolado Que hoje em dia É morto para alguns A mulherada Olhava e falava Quero esse baixinho não Tiago Dá graças a Deus Viu Né E ó Aí ele falou assim Agora eu quero o melhor O que é Sua filha Você prometeu ela Quero casar Casou rapaz Esse Deus é tremendo Ele muda mesmo Deu até uma esposa Para Davi No final No meio Ela se desviou E se levantou contra Davi E Deus feriu a madre dela Mas Que ele casou Ele casou E os sols casaram Ele disse assim Eu casei Mesmo sendo feio Jesus me deu Uma rainha linda Não fala não Para tu ver Então irmãos Deus Irmãos Tem coisas boas Para nós Tá bom Deus preparou Quando Davi Matou esse gigante Começou a cantar Cantigas Cânticos Para Davi Saúl matou mil E Davi matou Dez mil Aí Saúl ficou com inveja Davi Foi de novo Para trás das cortinas Aí Deus disse assim Agora vou te colocar Num lugar que Ninguém quer entrar Vou te colocar Na caverna de Adulano Vou te dar Alguns companheiros Que ninguém quer Os piores companheiros Mas vai ser Os que vai mais Te ajudar na terra Aleluia Deus começou A exaltar Davi Davi começou A ser reconhecido Porque tudo Que era guerra Conflito Davi entrava E Davi ganhava E Davi vencia Ao ponto de Davi Ser reconhecido Por parte de Israel Como rei de Israel Tanto é que Quando ele assume Já estava mais fácil Para ele assumir Então Deus preparou Uma plataforma Para Davi E ele está preparando Essa plataforma Para nós Tá bom meus irmãos Você entendeu Essa mensagem Amém Então que Deus Abençoe a sua vida Tá bom Eu tenho uma coisa Para falar para vocês Eu estava aqui Me segurando Não queria falar muito